Chegurizada, hoje é dia de gravação, hoje é dia de gravar o grupo Marcação, agro é tudo, vamos embora, vamos de música, indiada? Música 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 Deuzo, livre, gurizada, que musicão hein velho, que musicão, che, quem gostou aí do vídeo, curte, comenta, compartilha, marca um amigo baguala aí pra curtir, pra ver esse vídeo aí, e agro é tudo, valeu indiana!